Pessoal, eu gostaria de pedir, antes de nós começarmos o vídeo, para você deixar o seu like aqui no canal, se inscrever também aqui no canal do Professor Leonardo, compartilhar o vídeo para que a gente possa chegar o mais rápido possível à marca dos 25 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue, até o final de outubro, bater essa marca dos 25 mil inscritos. Eu também gostaria de pedir para que você deixe aqui nos comentários o seu sentimento com relação ao assunto que nós iremos abordar aqui no vídeo. Você sabe, você que me acompanha há um pouco mais de tempo, sabe que nós temos uma política aqui no canal com relação às críticas. Nós não somos um canal de entrar em tretas, como o pessoal gosta de chamar aqui na internet, de criticar outros canais aqui no YouTube para ganhar views, para ganhar likes. Isso aqui não é conosco, nós não fazemos isso no canal do Professor Leonardo. Primeiro porque eu acho que o youtuber, como um cidadão comum, como um civil, ele tem o direito dele de emitir a sua opinião e esse aqui é um ambiente democrático, qualquer pessoa pode emitir a sua opinião. Nós também temos algumas restrições a respeito de fazer críticas às jornalistas. Nós criticamos o Vila, criticamos o Reinaldo Azevedo recentemente, mas são jornalistas que eles sempre têm alguma, podemos dizer, têm alguma ligação com o canal. Ou a gente já elogiou, ou a gente brinca, ou a gente está sempre citando eles aqui. Como no caso do Vila, a gente até mesmo brinca, fala que ele é um inscrito aqui no canal. E se ele de fato for, se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço para o Marco Antônio Vila. E nós criticamos, na verdade, políticos. Porque os políticos, eles vão influenciar a minha vida, vão influenciar a vida de vocês, vão influenciar as nossas vidas. E nós temos um dever cívico de cobrar os políticos, de criticá-los, enfim, é o nosso dever como cidadãos. Mas tem um jornalista que tem me tirado bastante do sério recentemente. Eu já venho falando dele aqui, já venho falando dele há algum tempo no canal. Mas eu nunca fiz um vídeo para tratar especificamente dele, mas agora ele tirou-me completamente do sério. E o último comentário que eu li a respeito dele, que foi publicado no dia 14 de setembro, me deixou completamente enojado. E eu estou falando do Augusto Nunes. O Augusto Nunes é um comentarista da Veja, também da Jovem Pan. E ele tem uma forma muito grosseira de fazer os seus comentários, de se reportar, principalmente com relação ao Lula. Ele pode fazer qualquer crítica ao Lula, politicamente, até mesmo como pessoa. Mas eu não gosto da forma como ele se refere ao Lula enquanto uma pessoa que está presa. Não é civilizado a forma como ele coloca. E eu acho um comentário completamente desnecessário. Me enoja ver a forma como o Augusto Nunes se reporta, como o Augusto Nunes faz os seus comentários. Isso porque ele já é um senhor, tem cabelo branco, tem uma enorme reputação azelar. E fica agindo como se ele fosse um youtuber juvenil, um youtuber ali de 20 anos, querendo ganhar a atenção do seu público. Então fica xingando, fica ofendendo, fica causando tretinha, briguinha para ganhar likes, para ganhar cliques, para ganhar relevância. É algo que é patético ver alguém como o Augusto Nunes, com a sua reputação, com a sua carreira grande como jornalista, virando, rasgando seu diploma e virando praticamente um youtuber. Mas por que eu estou falando isso? Porque recentemente o Lula, ele concedeu uma entrevista para uma TV baiana, para uma TV da Bahia, e ele falou que ele está há 45 anos sem beber. Lula jura que não bebe há 45 anos. É claro que isso é uma mentira do Lula. E ele está fazendo isso, no meu ponto de vista, para tentar agradar os evangélicos, que são cada vez mais um público muito relevante nas eleições. São um grupo social que decide as eleições. E são um grupo muito importante e relevante, porque possivelmente no ano que vem, quando nós tivermos o próximo censo do IBGE, eles vão ser considerados o grupo religioso mais forte e maior, o grupo religioso maior aqui no Brasil. Então o Lula já falou em entrevista recente que a primeira coisa que ele quer fazer quando ele sair da cadeia é tomar uma ali com os manifestantes. Então o Lula acabou, obviamente, estava mentindo, estava bravatando, estava falando uma bravata quando ele disse isso. Mas o Augusto Nunes fez um comentário, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, um vídeo que ele fala, faz um comentário, um comentário muito rápido para a revista Veja. E depois tem um texto no site da Veja e nitidamente o Augusto Nunes estava lendo esse texto, nem para ele fazer, decorar e falar, de improviso não, ele estava lendo. Então, enfim. Mas o que o Augusto Nunes fala? Vou ler aqui para você. Em uma entrevista concedida em agosto à TV Educativa da Bahia, o ex-presidente presidiário, eu não gosto quando ele fala esse termo, eu acho que é completamente deselegante do Augusto Nunes. Ele fala, era a mesma coisa que eu comecei a chamá-lo de velho. O velho e pelancudo é algo desrespeitoso, não cabe. É deselegante, é feio, é descortês, é rude. Então eu não vou me referir a predicados dessa forma ao Augusto Nunes, porque eu tenho o respeito. O ex-presidente presidiário já produziria uma notícia que vale manchete se dissesse que desde o primeiro dia na cadeia não põe na boca uma gota de álcool. Mas Lula, como todo personagem que se refere a si próprio na terceira pessoa, é sempre excepcionalmente superlativo. Elon Bebo, desde 1974, garantiu um atleta do levantamento de copo visto com respeito pelos mais sedentos competidores. Ele está chamando o Lula de alcoólatra, de bêbado, é completamente deselegante, é a mesma coisa que eu... Não, enfim, não vou falar, não vou... Aqui, ó. Então, assim, eu não tenho mais nada a falar a respeito do Augusto Nunes. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha disso. E se eu continuar falando sobre isso, eu vou acabar... Porque não interessa, eu não gosto dessa forma de tratar, sabe? Dessa forma pejorativa de tratar. Eu não gosto, até mesmo com o Bolsonaro, quando as pessoas vêm e falam aqui do Bolsonaro a respeito dele e xingam, eu não gosto disso. Eu acho que não cabe. Mas são pessoas, não são jornalistas, não são pessoas que estão em veículos de imprensa fazendo esse tipo de comentário. Eu acho que você tem uma liturgia no seu cargo e você tem que respeitar essa liturgia. Então, por isso que eu não concordo, por isso que eu critico a forma como o Augusto Nunes disse portar. Eu acho que se as pessoas tiverem esse mesmo tom com ele, ele não vai gostar. Então, se vocês estão fazendo esse vídeo em tom de desabafo, deixe aqui nos comentários o que você acha dessa postura do Augusto Nunes. Eu gostaria, antes de finalizar, solicitar a sua contribuição, a sua ajuda, na verdade, porque o MIT, que é aquela instituição americana, aquela universidade americana muito famosa, junto com a ONU, eles têm um projeto chamado Solve, que é um projeto para incentivar e acelerar iniciativas que têm impacto social. E nós temos um projeto brasileiro que está disputando com vários outros projetos do mundo, que é o projeto chamado Revelagove, que é um projeto que nasceu da pós-graduação da Universidade de São Paulo lá no Campus Ribeirão. Então, tem o link aqui do projeto para que você possa entender mais sobre ele e também todas as instruções como você pode votar. Então, dê essa ajuda a esse pessoal da pós-graduação da Universidade de São Paulo. Vamos valorizar um projeto nacional, vamos valorizar a pós-graduação da Universidade de São Paulo, nesse momento que está tão turbulento ao nosso desenvolvimento científico. Então, vamos mostrar para o mundo que nós aqui no Brasil também temos bons projetos, nós temos boas cabeças na pós-graduação. Então, deixe aqui no seu comentário e me siga também no Twitter, arroba profleoficial.